Neste universo existia só Deus, mas Ele resolveu criar. Ele fez a criação, então nós temos Deus e a criação. Neste universo é Deus e a sua criação. E a sua criação podemos decompor em duas sessões. A primeira sessão é o que Ele criou as coisas do céu e as da terra. As do céu provavelmente são a criação invisível. Nós não vemos que são os anjos, eles estão em uma área invisível. Então são as coisas do céu e as coisas sobre a terra. Quer dizer, que é nesse mundo visível, nesse mundo material, nesse mundo físico em que nós vivemos. Então o universo pode ser separado em Deus e a criação. E a criação pode ser dividida em as do céu e as sobre a terra. Vocês estão percebendo, né? A gente está simplificando para você entender melhor. Muito bem. Ele pôs todas as coisas debaixo dos pés. Quer dizer, Ele pôs as coisas do céu e também sobre a terra, debaixo já dos pés de Cristo. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, Ele já está acima de todas as coisas, mas Ele ainda não é líder, ainda não é o cabeça sobre todas as coisas. Deus está fazendo esse processo, até colocar seus inimigos debaixo dos seus pés, Deus vai fazer Cristo ser o cabeça sobre todas as coisas. Esse é o processo da economia de Deus que está em andamento, esse curso, está em curso a reconstituição da conexão de todas as coisas em Cristo e em Deus novamente. Portanto, como Deus vai fazer isso, essa reconexão de todas as coisas e Cristo ser o líder, ser o cabeça, ter a primazia sobre todas as coisas? Ele então deu Cristo para a igreja. Então a igreja vai cooperar com Cristo para terminar esse processo. Eu não sei se você está me entendendo. Não é fácil de entender, mas eu creio que pouco a pouco, ruminando essas palavras, você vai entender melhor essa visão gloriosa. Para mim isso é uma visão gloriosa. Deus então, por meio da igreja, que é o seu corpo, Ele vai não só reconectar todas as coisas positivas em Cristo novamente, e Cristo em Deus, e também Deus deseja que Cristo seja tudo nessas todas as coisas. Não sei se você consegue entender o que eu quero dizer. Deus deseja que Cristo seja a plenitude dessas coisas. Não só Ele ser o cabeça, Ele ser o fator unificador de todas as coisas criadas, mas Ele quer preencher, Ele quer encher com o Seu Filho todas as coisas. Como Ele vai preencher todas as coisas? Ele vai fazer isso por meio da igreja. A igreja é o seu corpo, é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ó Senhor Jesus, espero que Deus te dê espírito de sabedoria e de revelação. Pela fé, Noé divinamente instruído a cerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa. Irmãos, a reconciliação, a redenção, na verdade é uma salvação, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. A arca salvou a família de Noé. A arca, na verdade, representa Cristo. Ele, ao efetuar a redenção, Ele nos colocou reconciliados consigo dentro de si, os quais, noutro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber oito pessoas, foram salvos através da água. Então, só oito pessoas foram salvas através da água. Isso, né, a arca foi a salvação para a família, a qual, prefigurando o batismo, agora também vos salva, não no sentido da remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Nesse mesmo dia, entraram na arca Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos, eles e todos os animais, segundo as suas espécies, todo o gado, segundo as suas espécies, todos os répteis que arrastejam sobre a terra, segundo as suas espécies, todas as aves, segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo o que tem asa, de toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de dois em dois para Noé na arca. Quer dizer, Deus não só colocou na arca oito pessoas da família de Noé, mas Ele também colocou na arca toda essa criação de Deus sobre a terra, que tem fôlego de vida, que precisa respirar. Sai da arca e contigo tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos, os animais que estão contigo, de toda a carne, tanto aves como gado e todo réptil que rasteja sobre a terra, faze sair a todos, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Você pode ler o versículo 18, 19, eles saíram. Isso quer dizer o quê? A redenção, Deus quer redimir, não só o homem, Deus quer redimir também, por meio da morte de Cristo, todas as coisas, para reconciliar todas as coisas com Deus. Portanto, a aliança que Deus fez em Gênesis 9, 12, que é o arco-íris, foi feita não só com o homem, mas também com os animais. Disse Deus, este é o sinal da minha aliança que faço entre mim, vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porém, nas nuvens, o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Então, Deus não só salvou o homem, mas Ele também salvou a criação sobre a terra. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Quer dizer, a nossa reconciliação, que começa no altar, no átrio exterior, no altar do holocausto, Deus nos leva para santo lugar, para servir ao Senhor. E Deus ainda, através dos apóstolos, dos sacerdotes, nos leva para santo dos santos, para contemplar a glória do Senhor. Portanto, queridos irmãos, não fiquem na superficialidade, se contentar apenas, porque você é um filho de Deus, você se converteu a Jesus. não, você precisa ter essas reconciliações posteriores, até chegar no santo dos santos. E lá no santo dos santos, você vai contemplar a glória do Senhor, e a glória do Senhor vai te transformar. Você vai ser mudado de dentro para fora, a natureza de Deus, a vida de Deus, vai mudar você, a maneira de falar, a maneira de pensar, a maneira de, né, de agir, você vai ser transformado de glória em glória. É isso que Deus está esperando, a igreja ser primeiramente amadurecida, né, e a igreja ser glorificada. Deus nos reconciliou, Deus nos justificou, Deus também está nos santificando, estamos passando pelo processo de santificação, tirando todas as impurezas, tudo que não é Deus, e está nos glorificando com a sua própria glória. Nada se compara com a glória a ser revelada em nós, essa glória vai se revelar em nós. A ardente expectativa da criação, aguarda a revelação dos filhos de Deus. Hoje, as pessoas ainda não percebem que nós somos filhos de Deus, nós somos como outras pessoas quaisquer, mas graças a Deus, um dia, esse filho de Deus que somos nós, vai ser, vão ser revelados, né. Aqui diz, quando, naquele dia, quando for revelado, a revelação dos filhos de Deus, o que vai acontecer? Pois a criação, está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Na verdade, nós somos culpados disso. Quando Adão caiu, desconectou de Deus, a maldição passou para toda a criação sobre a terra. E toda a criação se desconectou de Deus também. E nós trouxemos o quê? A escravidão da vaidade para toda a criação. Essa criação toda está vivendo nessa vaidade, nesse vazio, né. Então, mas, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação, será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade e da glória dos filhos de Deus. Quer dizer, a própria criação, ela precisa de redenção. E, por quê? Porque ela está presa, no cativeiro da corrupção. Ela está debaixo dessa maldição. E essa maldição só vai ser desatada quando aparecer a glória dos filhos de Deus. Certo? Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. A criação toda está gemendo. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando o quê? Aguardando a filiação. A adoção de filhos aqui é filiação. A redenção do nosso corpo. É a última parte que precisa ser redimida do nosso ser tripartido. Nosso espírito, quando cremos em Jesus, esse espírito foi regenerado. A nossa alma está sendo transformada dia a dia pela glória do Senhor. Estamos sendo glorificados, mas esse corpo ainda é material, esse corpo ainda é físico. Então, quando esse corpo for redimido, que é transfigurado num corpo celestial, num corpo espiritual, num corpo imortal, irmãos, acontecerá a aparição, a manifestação da glória dos filhos de Deus. E a manifestação da glória dos filhos de Deus vai libertar essa criação toda que foi amaldiçoada por causa do homem. E nós vamos reconectar toda a criação com Deus. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. É o resultado final da redenção toda feita. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós e todas as árvores do campo baterão palmas. Eles vão bater palmas para nós, porque nós libertamos essa criação toda do cativeiro e da corrupção com o quê? Com a manifestação da glória dos filhos de Deus. Em lugar do espinheiro, o espinheiro veio da maldição, em Gênesis 3, versículo 18. O espinheiro começou a crescer aqui na terra por causa da maldição do homem. Em lugar do espinheiro, crescerá o cipreste. Em lugar da sarça, que é abrolho, crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. ? Legenda Adriana Zanotto